O que é o Drops de Jogos, Falter aqui. Estamos chegando no último dia de cobertura da GDC, um evento que foi pautado por várias palestras de inteligência artificial. Talvez uma das principais tenha sido da Ubisoft, mostrando seu software Ghostwriter, que vai auxiliar os roteiristas da empresa a escreverem diálogos de NPCs e diálogos com menos importância para a narrativa do jogo. Ele não vai afetar a lore, cutscenes, nem a narrativa como um todo. Além disso, a Santa Mônica fez várias palestras sobre a animação de God of War. E falando em God of War, ele venceu o prêmio de melhor tecnologia dos jogos lançados no ano passado. Elden Ring foi eleito o melhor jogo do ano e Pentland venceu a melhor narrativa, com as três principais premiações do evento. Vários jogos independentes estiveram disponíveis, alguns deles para download. Inclusive, esses para download ainda estão no site da Independent Games Festival, que você pode conferir e baixar. São jogos criados por estudantes e é bem legal de conhecer esse lado da indústria. Nós também tivemos a participação brasileira. Pixel Ripped foi anunciado lá. É um jogo da Árvore, do estúdio Árvore, que vai ser uma experiência em realidade aumentada. Além disso, a CD Projekt Red esteve no palco e mostrou os aprendizados com os acertos e erros de Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Também tivemos a NVIDIA apresentando o Path Tracing, uma tecnologia para mostrar o maior fotorrealismo nos seus jogos. Inclusive, em breve, o Cyberpunk vai receber uma atualização com essa tecnologia. Esses foram os principais anúncios que tivemos lá. Também tivemos a Ninja Theory mostrando um pouco da tecnologia em torno da captação em tempo real da animação facial da personagem, que vai estar disponível no próximo jogo, o Hellblade. Vale a pena ficar de olho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da cobertura do evento. Pode deixar os comentários aí embaixo. Ano que vem tem mais. Espero que esse ano seja um ano incrível para os jogos, para os gamers. E nos vemos em breve, gente. Valeu, um abraço.